Aleluia! Salve-nos, 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 Pai, ministro da Sola de nossas vidas, Pai, Deus. Música Pega o que é essa? Aleluia! Música Todo o que há em mim Quero te ofertar Quero te ofertar Mas aí é como eu sei Se comparar a mim Nos dois Só apenas é como Meu amigo, meu amigo Te ofertar Te ofertar Te ofertar Não importa Não importa Não importa Não importa Não importa Quero te ofertar Quero te ofertar Quero te ofertar Mas aí é como eu sei Se comparar a mim Eu sou Eu sou Atenção Eu sou 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 Sobre-te a ti, Jesus Sobre-te a ti, Jesus Sobre-te a ti, Jesus A Bíblia diz que o Senhor está junto de todos aqueles que invoquem seu nome